Olá, meu nome é Juliana Lanini e eu sou uma artista especializada em modelagem e design de acessórios. Costumo dizer que eu sou uma bióloga que brinca de massinha e usa seu olhar científico na hora de criar. Nesse sentido, a cerâmica plástica é um ótimo material para materializar as minhas ideias, das mais realistas às mais fantasiosas. Com essa matéria-prima, eu consigo esculpir miniaturas únicas e cheias de detalhes. A massa é atóxica e reciclável e endurece com calor. E o melhor, podemos utilizar fornos convencionais desses que temos em casa nesse processo. Outra característica do meu trabalho é o garimpo de pingentes e objetos antigos para usar nas minhas peças. Por isso, elas são únicas e carregam uma memória afetiva. Nesse curso da Domestika, você aprenderá a combinar técnicas de modelagem e cerâmica plástica e design de acessórios. Como projeto final, você criará a sua própria coleção. No meu caso, serão três colares com inspiração naturalista e retrô. Vou começar com a apresentação das ferramentas e materiais, além de explicar tudo sobre a cerâmica plástica e a parte do forno. Em seguida, criaremos mood boards para ajudar a construir o seu estilo e recolher referências. Daí, partiremos para o esboço da nossa miniatura e estratégia de modelagem. Com isso, mão na massa. Primeiro, farei um cogumelo, depois uma raposinha e, por fim, uma página antiga, utilizando uma técnica de decupagem. Vou te ensinar como utilizar giz pastel e tinta acrílica para dar mais vida às suas criações. E na parte de design de acessórios, vou te ensinar a combinar essas peças com outros materiais. Para fechar, vou te mostrar outras possibilidades com as técnicas que te ensinei, além de dar dicas sobre conservação, envio e divulgação do seu trabalho. Ao terminar o curso, você saberá criar pingentes de cerâmica plástica e compor acessórios únicos e cheios de história para contar. Não são necessários conhecimentos prévios para me acompanhar. Você apenas precisará de cerâmica plástica sólida e líquida, verniz apropriado, materiais de pintura, além de ferramentas para montagem de bijuteria. Descubra cerâmica plástica e crie acessórios únicos, encantadores, que parecem ter saído de outras épocas e até mesmo de contos de fadas. E aí 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 E aí